E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, faça o favor de deixar o seu like se você ainda não for inscrito no nosso canal. Nos dê essa honra, nos dê essa moral de verdade mesmo, né mano? Se inscreva aí, deixa o seu like, compartilha o nosso conteúdo, certo mano? Se possível também, chama a gente lá no Instagram, chama a gente lá no WhatsApp, nos outros aplicativos também, que eu vou falar pra vocês aqui de uma notícia muito esquisita. Pega a visão dessa notícia aqui, ó. Cadê aqui, ó? Atletas testam cama, entre aspas, antissexo das Olimpíadas e viralizam. Aí, ó, tá aqui o maninho da ginástica olímpica quase batendo a cabeça no teto, né? As Olimpíadas de Paris terão início apenas na sexta-feira. No entanto, a Vila Olímpica é assunto mais uma vez. Após a polêmica sobre a falta de aparelhos de ar-condicionado nas instalações, agora foram as camas dos quartos dos atletas... Quem que tá organizando isso? É o Brasil, é? Tá faltando até ar-condicionado no quarto, velho? Será que a França fez alguma parceria com o Brasil? Ar-condicionado nas instalações agora foram as camas dos quartos dos atletas que voltaram a ser tema. Assim que chegaram aos seus aposentos, alguns atletas resolveram testar as polêmicas camas antissexo feitas com material de pouca resistência que já haviam sido utilizadas em Tóquio em 2020. Tá, mas já haviam sido utilizadas. Eles pegaram a cama usada ou já tinham sido utilizadas uma cama no mesmo naipe, né? Sabe por que que tá aparecendo direto quando eu abro uma matéria que tá aparecendo colete salva-vidas? É que eu tava pesquisando isso uns dias atrás, até comprei um dos caros, tá ligado? Mas graças a Deus paguei barato, entendeu? E aí fica aparecendo, o Google fica mandando isso daí pra mim, ó. Alguns esportistas que já estão nas dependências da Vila Olímpica filmaram seus testes na cama. Um deles foi o ginasta Ryan McGlarkes, da Irlanda, no vídeo compartilhado em suas redes sociais. Rios, Ries, sei lá como é que se lê o nome dele, né? Realiza uma série de movimentos em cima da cama para testar a sua resistência. No fim, ele acaba reconhecendo a qualidade da mobília. Pra quem não tá entendendo, é o seguinte, irmão. Essas camas são feitas de papelão. Não é zoeira. É sim, papelão. Tá ligado? E não é tipo... Que nem quando a gente fala assim, é... Como que é o nome, mano? Eu não tô nem falando de MDF, né? Que é uma madeira assemelha ao papelão, né? Porque se molhar é um abraço. Não, tô falando é papelão, papelão mesmo. Eu não sei se foi esse atleta, mas teve um que mostrou, ó. Se liga só nesse vídeo dele aqui, ó. Por quê? Porque a ideia era, se você fizer neném em cima dessa cama, a cama não vai aguentar dois. Mas pelo visto, ó. Ó lá. Olha lá, é um quadrado de papelão, ó. Mas numa coisa a gente tem que admitir, irmão. Se fosse... Se a Olimpíada fosse no Brasil e o Lula entregasse uma cama de papelão... Irmão... Isso ia dar merda. É que em outros países é bonito, né? Então, nos outros países é chique, né? Em Paris é chique. Mas eu fico imaginando o Lula entregando uma cama de papelão, irmão. Tá ligado? Pronto. Não, o Lula não. O Lula ia ficar bonitinho, porque ele tava salvando a Amazônia. É, tava salvando a Amazônia. De algum jeito. De algum jeito ele ia salvar a Amazônia. Mas o Bolsonaro entregar uma cama de papelão... Entregar uma cama de papelão, rapaz. Vixe Maria. É, mas aqui a mulher tá roubando também, né? Porque ela colocou as malas embaixo, né? As malas tão ajudando aqui, ó. Esse povo deve transar muito estranho, né? Pra testar desse jeito, né? Esse povo deve ter... Oh, meu Deus do céu. Que merda, né, mano? Aí eu te pergunto, Kaique. Os caras criam uma cama anti-sexo. Que é pros atletas não ficarem fazendo neném antes da hora. No Japão eu até entenderia. Mas em Paris, né, mano? Em Paris a galera é mais liberal, né, mano? Anti-horários e tal. Amor livre e os caramba quatro. É uma cama que ia impedir? Tipo assim, não tem chão? Não dá pra jogar... O colchão tá preso, né? Na cama. Não dá pra você pegar o colchão e só fazer assim, ó. Tudo bem, você criou uma cama de sexo. E o chão? É anti-sexo, tá? O chão é anti... Traz o colchão pra cá, ó. Pum! Ou tira só o lençol e forra no chão. Ou tira o lençol, né, mano? Quem quer meter, mete em pé, velho. É, mano. Quem quer meter, atleta. Irmão, atleta mete em pé. Quem quer... Boa, pode crer, né, mano? Quem quer meter, mete em pé, irmão. Tá ligado? Ainda mais o atleta ainda. Ginástica olímpica, os caramba. O chico vai assistir. Colocou a perna aqui na cabeça. O maluco tem um puta alongamento, mano. Vai fazer de qualquer jeito. Tem mais uma coisa que a gente tem que admitir aqui, irmão. Se isso fosse no Brasil, mano, e os caras meteram... Ô, mano, vamos fazer umas camas de papelão aí e tal pra fortalecer. Malandro. Aqui o bicho ia pegar. Mas lá na França é bonitinho. É bonitinho. Os franceses que fizeram. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve aí no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau.